Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvcei.com, nossos votos cordiais de muita paz. Era uma manhã transparente de sol. Éfeso, a cidade mais importante do primeiro século depois de Jesus, estuava. Segundo os historiadores, naquela oportunidade, Éfeso possui uma população de 500 mil pessoas. E por ocasião das grandes festas, porque ficava entre Jerusalém e Roma, entre a Ásia e a Europa, atraía em média 500 mil pessoas que participavam das suas celebrações. Éfeso tornou-se célebre, porque ali o apóstolo João disseminara a palavra de Jesus e numa casinha próxima, ali mesmo no Planalto, a Mãe Santíssima desencarnara, contemplando ao longe o mar Egeu, que a fazia recordar do mar da Galileia, onde seu filho cantara a sinfonia inolvidável das bem-aventuranças. Apolônio de Tiana celebrizara-se, profeta, clarividente, orador. E diante da multidão que eu escutava naquela manhã de 16 de setembro do ano 96, ele falava a respeito do comportamento das belezas da vida. Subitamente, o admirável orador empalideceu. A voz começou a tartabudiar. E com os olhos projetados além das órbitas, ele começou a dizer, vejo, vejo neste momento o tirano ser assassinado. Observa a liteira em que ele está sendo carregado por escravos e o punhal certeiro que lhe rouba a vida. Éfeso, neste momento está sendo assassinado em Roma. O terrível dominador, Tito, está sendo destruído agora. Tito Lívio Domiciano morre. Exultemos, por fim, a liberdade. À medida que as palavras fluíam da sua alma através do som pela boca, Apolônio de Tiana apresentava na face as emoções daquele momento grave. Mas Tito, Flávio Domiciano, celebrizara-se na história pela crueldade. E os efésios, receando o tatá, se deu uma alucinação do grande pensador. Fugiram em debandada, porque quando a notícia chegasse a Roma, certamente o grande dominador mandaria matar todos aqueles que estiveram ali no circo para escutar o notável fenômeno. A verdade é, no entanto, que a cidade permaneceu em suspenso, até dias depois, quando uma caravela que chegara de Roma anunciara que Tito Flávio Domiciano for assassinado, exatamente conforme se descrevera a palavra luminosa do grande vidente naquela manhã ensalarada. Mais tarde, em 1324, desencarna Dante Alighieri, o notado poeta que havia deixado a divina comédia que realizara um momento grandioso na literatura latina, a sua obra dividia a história do pensamento italiano antes e depois. Em determinado momento após a sua desencarnação, seu filho Jacopo é assistido durante um sono pela presença do genitor, que lhe fala de uma maneira complexa, pedindo que vá à sua casa e na parede vai encontrar um cofre que está guardado por detrás de uma esteira. Dentro dele haverá uma grande surpresa. Estão os doze cantos que se referem à viagem ao céu. E Jacopo, ao despertar, aturdido, ainda vê a sombra do pai diluir-se diante dos seus olhos. Levanta-se e parte na direção da residência de Pedro de Ardino, o advogado da família. E de imediato, depois de narrar o sonho especial, vai acompanhado dessa nova personagem, a residência do pai e ali encontra, conforme fora revelado, os doze cantos que deveriam completar a divina comédia, considerada uma das maiores obras da humanidade. Essa experiência notável é narrada dentro da história do pensamento por Boccaccio. Dentro de ele realizara essa excursão mediúnica, assistido pelo poeta latino Virgílio, que eu levara às regiões infelizes da espiritualidade inferior, onde se denominava a presença do inferno. Mas também o conduzira ao purgatório, aquela região intermediária de onde as almas ascendem na direção do paraíso, na velha tradição ortodoxa da Igreja Romana. Agora, no entanto, para surpresa geral, eis que surgem os doze cantos em que o poeta é conduzido pela sua Beatriz para contemplar a glória imacessível das bem-aventuranças reservadas aos justos e aos bons. E esse fato notado da história da mediunidade permanece num grande silêncio nas páginas da história. Mais tarde, em Roma, o Papa Pio V encontra-se na glória da sua governança. É a tarde de dezessete de outubro. Ele, de repente, olha para um grupo de cardeais que o contemplam de certo modo surpresos e amargurados. E olhando pela janela na direção do oeste, o Papa experimenta um espertor e começa a falar vejo. Vejo a batalha de Lepanto. Neste momento, as tropas cristãs comandadas por Dom Juan de Áustria expulsam da Europa por definitivo as hostes turcas. Vejo a submissão dos vencidos, milhares de escravo, as cento e trinta caravelas, o incêndio que se dá no porto de Corinto. Aleluia! Exultemos porque a glória da cristandade destende-se agora por toda a Europa, já que esses adversários da fé cristã estão sendo empurrados para suas terras e não nos afligem mais. Aqueles que o acompanhavam foram tomados de uma surpresa maior e acreditaram que o Papa estava alucinado. Tratava-se indubitavelmente de um momento de desequilíbrio pela idade avançada. Mas o Papa continuava a dizer conforme narra o cardeal Bursot. abramos as igrejas de Roma, celebremos, cantemos osanas, celebremos Tedeus, é a vitória da verdade sobre intugir-se e a mentira e ele próprio sai e dirige-se à Catedral de São Pedro. As igrejas de Roma abrem-se os sinos badalam, celebram-se Tedeus e aguarda-se qualquer inquietação cada pessoa que venho às notícias do Porto de Corinto asseverando ou confirmando que o Papa afirmava ter tido oportunidade de presenciar. Uma semana transcorrida nenhuma notícia e os romanos pícaros começaram a dizer que o Papa havia enlouquecido, fora dominado por um delírio, a sua ânsia de preservar a igreja e os estados italianos levava-o agora do desejo de tê-los todos sob a sua coroa ao estado de desequilíbrio total. Começava a zombar do Papa, porém mais tarde no Porto de Hóstia chega uma embarcação trazendo notícia mandada por Dovoa de Áustria que a batalha de Lepanto a mais notável da história até a Primeira Guerra Mundial a mais notável batalha marítima havia sido vencida pelos denominados cristãos católicos e agora o poder da igreja dilatava-se atravessando as terras distantes para implantar a cruz tradicional do Cristo. Posteriormente no mês de setembro de 1756 na cidade de Gotemburgo na Suécia quando os maiores sábios do século dezoito Immanuel Svendibor está jantando com um grupo de amigos quando de repente levanta-se parece transtornado dirige-se ao pátio externo da grande vivenda e começa a dizer vejo vejo Estocolmo devorada pelas chamas a cidade velha arde as pessoas correm apavoradas e o número de mortos é expressivo e durante duas horas Emanuel Svendibor conta a visão psíquica de que era objeto para aquelas pessoas aturdidas que se encontravam a 508 quilômetros de distância por duas horas sucessivas ele narra detalhes do grande incêndio que devorou três quartas partes da capital da Suécia Dois dias depois chegaram as notícias funestas asseverando que a grande tragédia começara no estábulo e de imediato ganhar a cidade devorando praticamente tudo quanto era combustível Na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1939 Um homem extraordinário do Palácio Vaticano está ajoelhado diante de um crucifixo orando trata-se do cardeal Eugênio Pacelli Eugênio Pacelli foi considerado um dos maiores diplomatas da Igreja Católica Apostólica Romana na década 1930 1940 Nesse momento em que ele mergulha no abismo da oração Eugênio Pacelli percebe algo inusitado Ele vê uma claridade na entrada do quarto e olha e dentro dessa luminosidade está o desencarnado Papa Pio X Sua santidade apresenta o sorriso no semblante dócil e entre o espanto do cardeal que deixa escapulir uma frase santidade santidade não sou santidade eu sou teu irmão eu venho dizer que Jesus vai nomear eu tenho amãe